O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Senhor, quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados Amém Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando ainda com alegria o Natal, o nascimento de Jesus Nós somos convidados a louvar, a bendizer a Deus Que no seu amor misericordioso nos enviou o Salvador, o seu Filho Para nos redimir, para nos libertar dos nossos pecados Para nos reconciliar com Ele e com o Pai Para nos tornar filhos e filhas de Deus Na visita que o anjo fez a Virgem Maria As primeiras palavras do anjo são Alegra-te, ó cheia de graça É um convite à alegria E Maria quando vai A casa de Isabel Visitá-la Levar a sua ajuda Isabel Também Repleta do Espírito Santo Se alegra Grandemente Se perguntando De onde vem a graça de receber na sua casa A mãe do seu Senhor E diz que Maria é bendita Porque acreditou E que Através dela Se cumprirá A promessa Do Senhor E também Maria Naquele momento Prorrompe num canto de alegria Glorificando Exaltando O Senhor Deus Porque olhou para a sua humildade Porque o Senhor Cumpre a sua promessa A promessa que havia feito A Abraão E a toda a sua descendência Também Zacarias Quando João Batista Nasce Ele se alegra Enormemente E diz Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque visitou E libertou o seu povo E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Israel Seu servidor Também Ele se alegra Porque Deus Cumpre A sua palavra A sua promessa Feita A casa De Israel O anjo Quando foi Anunciar aos pastores Que Havia nascido O Salvador Ele Ele Lhes diz Não tenhas medo Eu vos anuncio Uma grande alegria Que será para todo o povo Hoje na cidade de Deus Nasceu para vós O Salvador Que é o Cristo Senhor Novamente um convite Para a alegria Não tenhas medo Alegrai-vos E diz ainda De repente Juntou-se ao anjo Uma multidão Da corte celeste Cantavam Louvores A Deus Novamente Alegria Louvor A Deus Pelo nascimento Do Senhor E o evangelho De hoje Que nós Acabamos de ouvir Também é um convite A alegria Aliás o salmo Responsorial De hoje Diz Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Cantai ao Senhor Deus Ó terra inteira Cantai E bendizei o seu Santo nome Também um convite A alegria Louvar A bendizer O Senhor E o evangelho Como eu dizia Mostra-nos A alegria De Simeão Diz aqui O trecho Logo no início Quando se completaram Os dias Para a purificação Da mãe E do filho Conforme a lei De Moisés Maré e José Levaram Jesus A Jerusalém A fim de apresentá-lo Ao templo Porque levam Jesus ao templo Para cumprir A lei A respeito disso São Bernardo Diz Certamente Não porque Tivesse necessidade Ela de ser purificada E ele de ser circuncidado Por nós É que ele foi circuncidado Ela purificada Para dar o exemplo A nós pecadores E penitentes A Virgem Maria Era E é a Imaculada Não precisava De purificação alguma Com este rito De apresentar O menino No templo Era Se fazia A consagração Ao Senhor A Deus O filho primogênito Jesus é o filho De Deus É próprio Deus Portanto Não tinha necessidade De consagração No entanto Diz São Bernardo É para nos ensinar Que nós Devemos Aprender A seguir Aquilo que Deus determina Para nós Que nós devemos Ter Essa docilidade Essa obediência A palavra De Deus Simeão Vivia Na expectativa Da vinda Do Messias E diz O evangelho Que ele era Um homem justo E piedoso E esperava Ele a consolação Do povo De Israel E Simeão Foi premiado Pela sua fé Pela sua Fidelidade Pela sua Perseverança O Espírito Santo Lhe havia Revelado Que ele Veria O Salvador E ele recebe Então Esta graça De acolher Em seus braços Aquele que Todo o povo Esperava Aquele que Os profetas Anunciaram O Salvador Prometido Da descendência De Davi Simeão Acolhe-o Nos seus braços Era o máximo Para Simeão Era o máximo De felicidade E de consolação Para ele Por isso Ele exulta De alegria E até diz Senhor Agora podes Deixar Que teu servo Parta Vá em paz Porque meus olhos Viram A salvação Que preparastes Para todos os povos A luz De todas as nações Está nos seus braços Luz Para todos os povos Deus cumpriu A sua promessa Enquanto Eu refletia Sobre Esta Alegria De Simeão Eu pensava E nós Recebemos Jesus Também Não nos Nos nossos braços Mas nós O recebemos Em nossa vida Porque é o mesmo Jesus Presente na Eucaristia Que nós Comungamos Que se fez Alimento Que Entra em comunhão Conosco E será que nós Temos Esta fé Que realmente Nós estamos Recebendo o Senhor Em nossa vida Jesus foi apresentado Ao templo Pela Virgem Maria E por São José E por São José Simeão Recebeu nos seus braços E ficou feliz Exultou De alegria E nós Nos tornamos O templo Do Senhor Também Porque nós Recebemos Jesus Será que nosso Coração Fica feliz Será que nós Exultamos Também de alegria Reflitamos Não há maior graça Para nós Do que receber O próprio Senhor Em nós mesmos E ao recebermos O Senhor Em nossa vida Deveríamos Procurar viver Segundo Essa nossa condição De Templo de Deus De quem vive Em união Com o Senhor E isso Nos chama A responsabilidade A um compromisso Aquilo que O apóstolo João Nos diz Nesta leitura Que nós Ouvimos Nós precisamos Conhecer O Senhor Jesus E nós Demonstramos Se nós Conhecemos Jesus Se nós Observamos Os seus Mandamentos Se nós Colocamos Em prática O seu Mandamento Porque Amar Jesus Não Significa Pronunciar Dizer Palavras Mas Significa Observar O seu Ensinamento Colocar em Prática Aquilo que Ele deixou Para nós Quem diz Eu conheço A Deus De João Mas Não Observa Seus Mandamentos É mentiroso A verdade Não está Nele Quem Guarda a Palavra Quem Guarda a Palavra O amor De Deus É plenamente Realizado O evangelho De hoje Diz Diz que José E Maria Ouviam As Palavras Que Dizia A Respeito De Jesus E Refletia Ficavam Admirados Daquelas Palavras Que Diziam A Respeito De Jesus Refletiam Guardavam Aquela Palavra Nós Devemos Ouvir A Palavra De Deus Refletir E Procurar Vivê-la Na Nossa Vida É Assim Que Nós Tornamos Verdadeiros Cristãos Nem Sempre Nós Entendemos O Mistério De Deus Maria E José Não Entendiam Tudo Aquilo Que Se Dizia A Respeito De Jesus Mas Eles Foram Pouco A Pouco Convivendo Com Jesus Foram Aprendendo Eles Como Pais De Jesus Educavam Também Jesus Na Fé E Ao Mesmo Tempo Iam Aprendendo Com Jesus Na Escola De Jesus Nós Aprendemos A Conhecer A Deus Amar A Deus A Servir A Deus E Viver Conforme Jesus Nos Ensina Que Que Tenhamos Então Um Coração Gratos A Deus Por Tudo Aquilo Que Ele Nos Concede Especialmente Por Nos Ter Dado O Seu Filho Jesus O Salvador Tenhamos Tenhamos Consciência De Que Nós Somos Consagrados A Deus Pelo Batismo Tenhamos A Consciência De Que Nós Nos Tornamos Templo De Deus Entramos Em Comunhão Com Jesus E Devemos Viver Esta Nossa Condição De Discípulos Missionários Amando A Deus Amando O Próximo Colocando Em Prática A Palavra Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado